Os serviços mais comuns aqui é auxiliar de produção e supermercados, entendeu? Se você não tem experiência nenhuma, será que o que eu vou ganhar lá no emprego vai suprir minha necessidade? E aí que entra a minha parte agora de falar pra ti. Às vezes você é formado em pedagogia, mas não tem experiência. Aí o que eu te digo? Que você vai encontrar trabalho, vai encontrar nessa área, mas nem sempre no primeiro ano. Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos Uber em 99 aqui em Santa Catarina. E hoje eu queria bater um papo muito especial com você sobre uma pergunta que é muito recorrente aqui no canal. Que é se vale a pena mudar da cidade que você mora pra recomeçar aqui em Santa Catarina. Eu queria comentar contigo essas... Se vale a pena, se... Então assim, dependendo da situação que você vive, vale a pena. Dependendo da situação que você vive, não vale. Eu queria primeiramente te falar por que que eu mudei, né? Eu já falei isso em alguns outros vídeos aí, em alguns vídeos. É... E envolve várias coisas, né? Tipo, primeiramente que não envolve só a minha vontade, né? A minha justificativa pra vir morar aqui. Mas de toda a minha família, como eu já falei, eu vim com a minha família, trouxe até o cachorro. E aí no canal tem os vídeos falando sobre isso. Se você quiser ver, se inscreve aí no canal e acompanha esse canal que você vai entender o que que eu tô falando. Então, enquanto eu tô conversando com vocês aqui, eu tô mostrando aqui a frente aqui do bairro que eu moro. Eu tô indo buscar meus filhos na escola. E... E vamos lá conversar. Então, eu, eu, a minha, a minha disposição pra vir pra cá, foi que eu tinha curiosidade de conhecer o sul do Brasil. De ter a experiência de morar aqui e... E de ser, né? De ter essa experiência. E, cara, é muito válido, é muito válido você ter essa experiência. Mesmo que você não queira permanecer aqui. Mas é muito válido. Então, tem pessoas que vêm porque não conseguem emprego nas suas cidades. Tem pessoas que vêm porque não têm segurança nas suas cidades. Tem pessoas que vêm porque os filhos não conseguem estudar, não têm educação. A família não consegue colocar os filhos na creche, por exemplo, pra poder ter tempo de trabalhar fora. Tem pessoas que elas não conseguem, por exemplo, saúde, né? Não conseguem ter um tratamento de saúde na sua cidade, no seu estado. E acabam procurando ter essas coisas aqui em Santa Catarina. Eu queria comentar sobre esses cinco tópicos aí. Esses tópicos, né? Primeiramente, falando sobre trabalho, sobre emprego, né? As pessoas, quando elas vêm pra cá em busca de emprego, elas acham que, largando o emprego que elas estão lá na sua cidade, vai suprir todas as outras necessidades. Então, você tem que pensar, será que vale a pena eu deixar meu emprego aqui, onde eu tenho emprego, onde eu tenho uma casa, onde eu tenho, os meus filhos têm estudo, os meus filhos têm educação, e eu ir pra lá por causa de um emprego melhor? Será que vale a pena? Ah, isso aí é você que tem que saber. Será que o que eu vou ganhar lá no emprego vai suprir minha necessidade? E aí que entra a minha parte agora de falar pra ti. Quando você muda de estado, se você não tem uma profissão, uma profissão já com experiência de trabalho nela, provavelmente, quando você chegar aqui, você vai ter que se arriscar de não encontrar uma vaga naquela área que você quer. Por exemplo, às vezes você é formado em pedagogia, mas não tem experiência. Aí o que eu te digo? Que você vai encontrar trabalho, vai encontrar nessa área, mas nem sempre no primeiro ano, nem sempre nos primeiros meses. Então você tem que ter essa ideia de que se você está vindo procurar emprego na sua área de formação, muitas vezes você vai ter que pegar primeiro o emprego que aparecer. E, como eu sempre falo em vários vídeos, os serviços mais comuns aqui é auxiliar de produção e supermercados. Entendeu? Se você não tem experiência nenhuma na sua profissão, nessas áreas você vai conseguir. Auxiliar de produção e supermercados. Embalador, caixa, essas coisas não precisam de experiência aqui. Caixa, embalador, estoquista, aquela pessoa que fica repositor, embalador e repositor, essas coisas aqui não exigem experiência. Para ser frentista não exige experiência. Então, assim, isso são as profissões que você vai conseguir. Quanto que paga, em média, essas profissões? Essas profissões aí, elas vão te pagar, em média, R$ 1.800,00, que é o salário já incluindo auxílio de alimentação, vale de transporte, essas coisas. O salário base vai ficar ali entre R$ 1.300,00 e R$ 1.400,00. O base, tá? Isso aí é o salário base. O mínimo que você pode receber trabalhando aqui é R$ 1.300,00 e R$ 1.400,00. Mas, normalmente, auxiliar de produção ganha R$ 1.800,00 para cima. Quem trabalha no supermercado também, de R$ 1.800,00 para cima, contando tudo, né? Mas é esse o salário que você vai receber, tá entendendo? R$ 1.800,00. Pensa, será que dá para superar sua necessidade? Será que vale a pena, então, eu largar meu emprego na minha cidade e mudar para Santa Catarina, sendo que eu não tenho profissão, sendo que eu não tenho experiência na minha profissão? Será que eu vou conseguir me adaptar com R$ 1.800,00? Será que a sua família vai ser suprida por R$ 1.800,00? Então, pensa nisso. Será que o trabalho é o que você está precisando? Será que vale a pena? Segundo, moradia. Cara, se você tem casa própria aí na sua cidade, você vai ter um impacto muito grande na sua vida, porque aqui você vai ter que pagar aluguel. Eu morava na casa da minha mãe, lá no Amapá. E, cara, eu nunca tinha pagado aluguel na minha vida. Então, se tu vai chegar aqui, cara, não vai conseguir casa para morar sem pagar aluguel. E o aluguel aqui, o aluguel mais barato, R$ 600,00, uma kitnet com três cômodos, né? Banheiro, cozinha e... o teu quarto. Muito apertado, cara. Então, se você tem família e vem para cá para morar de aluguel, largando sua casa, sua casa própria, que você não paga aluguel, e você, dependendo do seu emprego, como eu já falei, R$ 1.800,00, para quem começa aqui em Santa Catarina, sem experiência, é muito pouco. Para pagar R$ 600,00 de aluguel, para pagar mais o alimento, tipo, tu vai viver aqui para trabalhar. Então, não vale a pena, na minha visão, não vale a pena você fazer essa mudança. Largar sua casa, vender sua casa. Aí você tem que levar em conta também, ah, mas eu vou vender minha casa, ou então eu vou deixar minha casa alugada. Será que o aluguel aí na sua casa vai compensar o aluguel aqui? Pensa nisso. É, aí, ah, eu vou vender minha casa aqui para comprar uma casa aí em Santa Catarina. quanto que vale a sua casa aí no seu estado, aí na sua cidade? Aqui, a casa mais barata está R$ 150,00, uma casa, é, um sobrado, sobrado, que ele mede R$ 2,40 de largura por R$ 15,00 de comprimento. Cara, muito apertado. R$ 150,00, é um, cara, é muito caro para muito pouco, né? Para pouca coisa. Então, às vezes você tem uma família grande, a sua casa aí supra a sua necessidade na sua cidade, mas aqui você não vai comprar um imóvel nas mesmas condições, nas mesmas configurações. Então, você tem que pensar nisso. Será que vale a pena eu largar aqui minha casa própria para ir pagar aluguel em Santa Catarina, sendo que eu vou receber um salário baixo para a minha necessidade? Pensa nisso. Quanto à segurança, eu acho que isso aí vai ser muito bom para ti. Mas se você já mora em uma cidade segura, cara, você só vai mudar de cidade. Então, pensa muito bem antes de mudar se vale a pena isso. Outra coisa, a educação, né? Então, cara, aqui é um lugar muito bom. eles priorizam muito a educação das crianças, a educação infantil, mas eles dão muita prioridade para quem realmente precisa. Você está entendendo? Você tem que precisar para conseguir vaga de creche. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós não tivemos problemas nenhum para conseguir vaga de creche. Por quê? Porque nós nos encaixamos no que eles chamam de prioridade. O que é a prioridade aqui? ser autônomo, receber benefício social do governo e criança, né? Nós temos três, então, quanto mais que filhos você tiver, mais vai ser fácil você conseguir uma creche aqui. Porque eles priorizam esse tipo de pessoa que recebem Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, sei lá, não sei nem como é que está o nome agora, que são autônomos igual eu e minha esposa. A gente trabalha de Uber, a gente não tem carteira assinada. Então, se você vier e registrar sua carteira, você já vai para o final da fila. Pensa nisso. Se você vem com um filho pequeno e vai querer colocar ele numa creche, você tem que levar em conta que eles vão colocar você como não prioridade se você for registrado na carteira, entendeu? Então, assim, mas tem, tem, tem muita creche. Todos os bairros aqui tem pelo menos umas três, quatro creches, que chamam de sei, Aqui chamam de sei. E, cara, você tem que pensar nisso. Será que eu vou ter prioridade? Será que eu vou ser prioridade para colocar meu filho na creche e poder ir trabalhar? Às vezes você é mãe solteira, tem dois filhos e quer vir para cá. Às vezes você tem uma casa própria aí, tem trabalho e tal, está conseguindo se manter, se viver aí. aí vem para cá, não consegue colocar o filho na creche porque não é prioridade. Aí você fica, né, complicado a sua situação porque você não vai conseguir creche se você for registrado na carteira. Está entendendo onde eu quero chegar? Então, será que vale a pena mudar da minha cidade para viver em Santa Catarina, sendo que tem todos esses esses pormenores? E, por último, que eu acho que é o mais importante, a saúde, a questão da saúde. Cara, o SUS, ele é o SUS em qualquer lugar do Brasil. A diferença é que aqui você tem mais atenção do Estado. Por exemplo, cada bairro aqui de Blumenau, eu estou falando por Blumenau porque eu moro em Blumenau. Em Blumenau, se você mora, por exemplo, eu moro aqui no canto do rio, essa região que eu estou passando agora, vou passar ali, eu estou indo para buscar meu filho, né? Então, se eu quiser ser atendido pelo SUS, eu tenho que ir no posto de saúde aqui do bairro que atende a minha região, que é esse aqui, essa região, o canto do rio. O postinho que eu vou com a minha família é aqui nessa rua, próximo aqui da escola do meu filho, e eles só atendem as pessoas que moram nessa região do canto do rio. Olha só que legal. Tipo, se você passou mal e não tem registro lá nesse postinho de saúde, você não é atendido. Então, eles dão muita atenção, eles priorizam muito a região que você mora. E aqui é a região que eu mais, é a região que eu acho que é mais, o atendimento é melhor. Por exemplo, você mora no Garcia, você vai ser atendido no AG do Garcia, você tem que ter cadastro em um posto nessa região do Garcia. Garcia, Glória e Progresso. Se você não tiver cadastrado em um posto desses aqui, você não consegue ser atendido no AG do Garcia. Aí você vai procurar o quê? O pronto-socorro. Aí lá no pronto-socorro o que eles vão querer? Você mora aqui em Blumenau? Você mora aqui? Senão, você não vai ser atendido, cara. Olha que louco. E as pessoas que chegam aqui reclamam muito disso, porque elas chegam aqui, às vezes não fizeram cadastro no posto de saúde, e quando chegam no posto, eles descobrem que tem que fazer o cadastro. Eu até tenho um vídeo que eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar em Blumenau, quando chegar em Santa Catarina, é procurar o posto de saúde para se cadastrar. Aí você vai precisar da sua comprovante de renda ou de residência que você está morando naquele lugar. Aí pode ser um documento que esteja no seu nome com aquele endereço ou pode ser uma declaração do dono da casa dizendo que você mora ali naquela residência. E aí eles têm esse controle, tá entendendo? Então fica muito mais fácil de manter o SUS aqui em Santa Catarina, aqui em Blumenau, do que no Amapá, por exemplo. Como eu já falei nos outros vídeos, no Amapá era um posto de saúde para atender metade da cidade. Por exemplo, eu era atendido, eu morava no bairro Morada das Palmeiras e eu era atendido no bairro Novo Horizonte. Só tinha essa UPA que atendia geral. E essa UPA ela atendia Novo Horizonte, Jardim, Jardim 1, Jardim 2, Infraero 1, Infraero 2, São Lázaro. Cara, era uma porrada de bairros para um posto de saúde. E aqui, só na região do meu bairro aqui, tem três postos de saúde. Tá entendendo? Olha só a diferença. Então assim, se você vem procurar saúde, cara, com certeza o SUS vai te atender melhor aqui. Mas ainda tem toda aquela demora ainda. Ainda tem aquela demora. Então, gente, era isso aí. Espero que eu tenha ajudado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. eu passo o meu dia a dia, eu conto aqui a minha vivência, as minhas experiências aqui nessa cidade. E eu tenho certeza que você vai ser bem informado, você vai ter uma referência para saber se vale a pena ou não. Porque, cara, não é fácil. Não é fácil você sair da sua casa, sair da sua cidade, deixar a sua casa própria, o seu emprego que suprir a sua necessidade de chegar aqui e descobrir que não é esse mar de rosa, que não é esse país das maravilhas. Cheguei aqui na escolinha do meu filho, vou pegar ele. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que veio até aqui. Valeu! Então, galera, se essas informações foram úteis para você e você quer ajudar esse canal a melhorar, aumentar o alcance dele e chegar a mais pessoas, eu estou com uma ação para ajudar o canal a comprar equipamentos, câmera, microfone e para ajudar no combustível para eu mostrar as cidades de Santa Catarina. Então, eu vou deixar o link dessa ação aí na descrição do vídeo para você que tem interesse. Eu estou vendendo cotas a R$2,50 e você pode ganhar R$400. Me ajuda aí, vai lá na descrição que eu explico mais. Beleza?